Rangebacker, senhoras e senhores. Pra algumas pessoas esse nome pode não parecer nada demais, mas na verdade este indivíduo aqui é basicamente o Steven Spielberg do Jogos.exe. Olha que comparação maravilhosa que eu tô conseguindo fazer nesse canal. Mas enfim, senhoras e senhores, pra quem não sabe ele é responsável por vários jogos, é um dos melhores jogos.exe que eu já joguei aqui na internet, como por exemplo o Pest.exe, o SMW.exe, o Waluigi.exe e mais uma porrada de outros jogos. Tem um outro também que é um compilado, cara, de quatro jogos da Nintendo bizarros aí, que é simplesmente maravilhoso. Acho que é Democartridge, alguma coisa assim, né? Mas enfim, senhoras e senhores, hoje estamos prestes a jogar aqui o seu mais recente projeto, que no caso é o Starfox.exe. Pois é, pra você que não sabe o que é Starfox, é aquele jogo de navinha lá dos Furry, tá ligado? Que você tem que ficar fazendo os barrel roll, girando pra esquerda, girando pra direita e tudo mais, do Super Nintendo, cara. É uma franquia aclamada da Nintendo aí, que muita gente ama, mas infelizmente hoje em dia eu não vejo muitas pessoas falando a respeito. Acho que faz um tempo que não tem jogo novo ou algo do tipo. Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, esse projeto em questão aqui parece ser bem ambicioso, até porque se trata de um jogo do Super Nintendo com uma pegada mais tridimensional, vocês já vão entender o porquê. E vamos ver o que exatamente teremos aqui no game de hoje. Muito que bem, senhoras e senhores, estamos aqui agora na tela de título de Starfox Widescreen Edition, tá? Edição Widescreen, velho, tá ligado? Com aquele telão bonito, grande, velho, que não tínhamos na época do Super Nintendo, mas agora temos, tá? Bom, antes de começar esse game, eu recebi um aviso que talvez seja uma boa jogar no controle. E vocês acham que eu não fiz isso? Pois é, controlezinho. Eu acho que é o primeiro jogo com o TZ que eu vou jogar no controle em si, e isso vai ser bem interessante, tá? Será que vai funcionar? Não sei, vamos descobrir. Funcionou! Pão TZ no controle, velho. Ah, moleque! Caraca? Rapaz? Essa é uma fase de teste para o Sr. Johnson. Ok, nossa, a música... Eu não joguei Starfox na época, mas eu conheço a música, eu vi bastante gameplay dele. Tente voar nos anéis, tá? Super Mi-64. Cara, o jogo tá rodando liso, parece que eu tô vendo um jogo a 60 FPS, cara. Tá muito mais liso do que o do Super Nintendo, obviamente, né? Porque esse jogo é uma versão refeita, né? Mas, ó, tô atirando, normal, tô... Cara, que da hora! Cuidado com aquele inimigo? Que inimigo? Não tô vendo inimigo, não tem inimigo. Ah, tá ali, ó. Tá chegando a navinha, velho. Caraca, que jogo bem feito, irmão. Que jogo bem feito. Rangebacker nunca decepciona, né? Já gostei desde já, irmão. Tem o nosso escudo ali embaixo, tem aquela parada lá do lado direito que eu não sei o que é. Vocês amantes de Starfox aí, que conhecem melhor que eu, me corrijam aí nas paradas que eu, sei lá, não entender ou tiver errado sobre alguma coisa, tá? Ó, me dá até vontade de jogar Starfox isso aqui, velho. Ó, ó, a navinha parece de papel, mano. E sim, os gráficos eram assim mesmo. Eram três ali da época, galera. Pra época era muito revolucionário. Até hoje eu acho espetacular isso aqui, tá ligado? Você não é o Sr. Johnson? Não, eu sou o Sr. Azevedo. Qual foi, mano? Pera aí. Ai! Foi atingido, droga! Tudo bem, eu não perdi nada. Ah, o barrel roll! Eu tenho que apertar os botões de trás aqui, ó. Doa barrel roll! Vamos, let's go! Dá uma roladinha, velho. Ah, dá pra ficar brincando de Sonic the Red Jog aqui. Como é que ele não fica tonto? Você não está autorizado a jogar. Ixi, foi tarde demais, mano. Já baixei e já tá na mão, velho. Tá na mão do pai. Relaxa e respira, velho. Caraca. Tá, agora a fase teste aparentemente acabou. Ele só... Remover a fase teste. Tô atirando nas montanhas, velho. É ataque aqui, ó. Ataque dos loucos, velho. Fé nas malucas. Let's go! Por favor, termina a sua sessão de jogo. Não! Vou ficar dançando, que eu prefiro. Cara, esse jogo tá... Tá interessante logo no começo. O que é o Sr. Johnson, mano? É Johnson e Johnson? É a marca lá do... Do bagulho pra bebês lá? Johnson e Johnson, mano. Qual foi, mano? Atira no céu, velho. Eu não consigo... Fecha esse programa agora. Olha que eu ia fechar. Eu quase fechei, viu? Não tô nem brincando. Eu quase fechei, mano. E a música parou, velho. Então quer dizer que agora vai começar o game de verdade, mano. Quem é o Sr. Johnson? Me responda que eu fecho o game, velho. Eu fecho o jogo, passo o antivírus. O... Alguma coisa? Cablinse? Cavesque? Sei lá. Eu nunca esqueço. Eu sempre esqueço o nome do antivírus aqui. E aí? Tá tudo safe, mano. Se você não me explicar, eu vou ficar girando. Vou ficar enchendo seu saco aqui, velho. Eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar parado, é isso? Nossa, eu não mexo nada. Ele fica estático por um momento. Ele ficou estático, meu. E aí? Será que eu tenho que fechar o jogo mesmo? Eu não sei se eu tenho que fechar, mas... Tá, não parece ter mais nada aqui. Será que eu preciso fechar? Galera, eu acho que eu preciso fechar. Eu acho que o jogo realmente quer que eu feche. Normalmente eu acho que é bait, mas enfim, eu vou... Deixa eu reiniciar o game aqui. Tá, eu apertei o S que ele fechou o game. Agora eu vou reabrir o game. Opa! Tem coisa diferente, velho. Os Furry estão com sono, cara. Agora começa o game. Ele falou adeus ou foi impressão minha? Ok, a música me pegou um pouco de surpresa. E agora a música está meio lenta. Você não é o Sr. Johnson. Eu sei que não, não sei quem é o Sr. Johnson, velho. Meu Deus, Johnson e Johnson, velho. Onde está o Sr. Johnson? Cara, fui comprar cigarro, mano. Falou que ia voltar amanhã. Amanhã do... Daqui a 10 anos. Ele vai voltar em... 20... 30 de fevereiro, mano. Pode ser? Vou pegar os anéis, mano. Não tem mais o que fazer aqui. Ele está morto? Cara, eu não sei, mano. Ele não mandou WhatsApp, cara. Ó, quando eu for aqui embaixo o bagulho até sai aqui. Eu estou na beira do mar. Eu acho que isso é passar o mar, né? Mas enfim, eu vou passar aqui embaixo. Essa música está bem desconfortável. Ah, eu entendo. Entende? O que você entende, mano? Tu não entende nada, velho. Tu não entende nada, velho. Você está dentro de um game, velho. Um port para PC para o game, velho. Qual é? Oh! Então eu estou livre? Livre para quê, meu consagrado? Esse que apareceu é o Star Fox? Não identifiquei direito. Eu acho que é. Parece uma raposa. Vamos dizer. Vem, moço. Vem com tudo. Vai, eu já estou preparado para... Ah! Tá, peraí. Calma. Peraí. Eu... Eu acabei de reparar que... Que na pasta tem uns arquivos aqui. Tem três arquivos, para ser honesto. Tem... Aqui, ó. 12 de junho de 1994, o protótipo que está sendo trabalhado na casa do Johnson. Tem uma foto aqui tirada de uma TV de tubo, cara. Star Fox. Widescreen Edition. E está praticamente tirada de uma PC de tubo. Numa... Numa PC de tubo. Numa tela de tubo, tá? Tem o seu outro arquivo aqui, que é 14 de julho, 1994. Primeira atividade reportada na oficina. Tá, aqui tem a TV de tubo e tal. Os Star Freaks aqui, os Star Furries do .exe com olho escuro, tá? 22 de agosto de 1994, a noite da morte do Sr. Johnson. E quem que está tirando essas fotos? Se o Johnson e Johnson foi de Drake e Josh? Não sei, mas vou abrir o jogo de novo. Acho que ele vai me explicar. Então, aparentemente... Tá, o Star Fox, ele está mais perto da tela. Isso me deixa um pouquinho desconfortável. O jogo está meio quebrado. Acho que não vai ter assopro que resolve isso, não. Estou apertando Start. Tá bom, adeus pra você também. Caracoles! Eu estou na Hellzone! Você voltou. Ih, isso é inimigo? Pera aí. Tá, isso é inimigo. Você retor... Caraca, olha isso aqui. Eu gosto disso. É o Star Fox mesmo, né? Nossa, é as cabeças dele. Agora que eu vi, tem umas cabeças voando no Star Fox, cara. Que bizarro. Vamos destruir, velho. Vou destruir. É o que tem pra hoje, não tem muito mais o que fazer. Caraca, meu. Esse barulho de explosão aí do Crash Bandicoot. O que você procura de mim? Uma boa experiência de terror. Que tal? Hã? Que tal? Aceitas? Nossa, mano, é... Tá desconfortável ver vários Star Fox diferentes ali na frente, me olhando diretamente nos olhos. Muito bem que ele não tem olhos, né? Ele só tá com a cavidade ali. Você busca a morte? Não. Pelo contrário, eu busco viver. Viver a vida em paz e feliz, jogando jogo bosta de terror. Eu posso te dar isso. Jogo bosta de terror? Obrigado. Eu agradeço. Você é um amor, Star Fox. Tá, tamo numa fase toda escura. Parece a música do FNAF em slow motion, Tocana. Tô chegando pra você. Não, não vem não. Não vem não, por favor. Fica de boa. Fica de boa. A música tá derretendo, gente. A música tá derretendo. Bota no freezer. Bota a música no freezer que tá derretendo. É tudo. Calma lá. Vamos manter a calma. Manter a calma. Tenho certeza que vai ser só um... Só um jumpscare, velho. Só... Certeza que vai ser só isso, mano. Calma na vizinha. Segura a bomba, mano. Ele falou que tá chegando. Ele tá chegando aonde, cara? Eu vejo você. Tá bom, pode vir, mano. Eu tô com o GPS ligado aqui, cara. Tô te esperando. Pode vir, mano. Ai! Cachorro? Não dá pra... Ai, caceta! Nossa senhora! Fui derretido. Fui derretido, cara. Meu Deus do céu. Se eu abrir de novo, será que tem mais alguma coisa? Eu gosto de provocar o demônio, cara. Tem! Tem mais coisa! Entramos na boca do Star Fox, velho. O Star Fox.xz, cara. Você voltou. Sim, cara. Você prometeu a morte. Agora que era a morte. Eu tô com a nave pintada. O que você achou, mano? Eu passei no Pain Spray do GTA San Andreas, mano. Agora tá um rosa avermelhado. O que você achou, mano? Um estoquezinho de azul bolado. Tá ligado? Com os cristal do Crash pendurado nas asas. Muito bonito, cara. Lindo de morrer. Meu santo Cristo! Adeus, jogador. Caraca! Que diabo é isso? O 3D é bom! O 3D tá bom! Seus dentes estão meio machucados, moço. Você tem que escovar essa gengiva melhor, velho. Caraca, que desconforto, mano. É isso? Você vai ficar me olhando com esses dentes sujos? Tô tentando atirar nele, mas não tá resolvendo muito... Ai, caraca! Ok. Isso aí me pegou de surpresa. Isso aí me pegou de surpresa. Eu quero mais. Eu quero mais. Será que tem mais? Ai, que aceita! É, eu acho que acabou. Você sempre me surpreende, né? Você é um anjo, cara. Eu preciso te mandar um BK por correio, velho. Lá onde você mora? Não sei se você mora nos Estados Unidos, Canadá, no Egito. Eu vou te mandar em algum lugar um BK, velho, de graça. Porque isso aqui merece, velho. Achei maravilhoso. Eu fiquei em choque. Eu vou abrir de novo, só pra ter certeza. Só pra ter certeza. Cadê, cadê, cadê? Ok, senhoras e senhores. Estou em choque. Caguei um pouco nas calças, mas eu tô preguiça de levantar pra limpar. Eu acho que eu tenho que começar a usar fralda aqui nesses vídeos, tá? Eu gostei bastante desse jogo, galera. Definitivamente, como eu falei pra vocês, o Rangebacker não decepciona. Sempre que ele tem um projeto novo nas mangas, eu já me preparo psicologicamente, fisicamente pra isso. Porque eu sei que o bagulho vai arregaçar. E não foi diferente com Starfox.exe, galera. Achei maravilhoso, impecável. Especialmente aquele modelo do final, do rosto de Starfox lá, com as caras todos ensanguentados, os dentes. Mano, que coisa maravilhosa, tá ligado? Que coisa maravilhosa, velho. Dá pra ver que ele colocou um pouco do elemento, assim, de ARG, tá ligado? Com umas fotos na pasta da data da morte da pessoa que trabalhou nesse protótipo. Enfim, achei bem interessante. Não se aprofundou muito na história, mas deu pra entender basicamente o quê, né? Era um guri que tava querendo fazer experimento com o jogo, né? Um port pra PC ou pra widescreen pro jogo. Morreu. Is dead. E anos depois ele veio atormentar a nossa alma aí num jogo .ez feito pelo Rangebacker. Pelo menos foi a história que eu entendi, né? Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtido este game. Novamente, lavem suas cuecas, suas calcinhas, suas fraldas, o que quer que seja. Porque definitivamente esse jogo foi uma experiência muito boa. E eu aguardo ansiosamente pelos próximos projetos do nosso querido Rangebacker, tá? Eu penso que ele faz um jogo de Sonic. Ele foca muito nas coisas da Nintendo. Eu gostaria de ver ele fazendo uma parada de Sonic, velho. Acho que seria bem interessante, né? Mas enfim, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Vou pegar minha navezinha e vou para a outra dimensão, tá bom? Então muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Tamo junto, valeu, fala até mais, é nóis e tchau.